Quem que trouxe isso aqui? Vem cá, vem cá pra você ver. Ó, isso daqui é um barril que ele é uma decoração de ambiente. E aí ele vira uma mesinha, ó. O Caio tem habilidade com facas, igual a prima dele. É, por isso que você falou bem cá que é o fio, né? É, tá boa, amigo. Não vou passar por isso de novo, né? Não, é muita humilhação. Gente, eu amei isso aqui. Tá vendo? Aí, ó, dá pra tomar uma de pé aqui e pôr o copo aqui, ó. Põe o copo de pé aqui, assim, ó. Eu vou mandar o rapaz, que ele é marceneiro, ele vai fazer o encaixe de uma peça pra pôr aqui. Aí ele vira uma mesinha. Vira uma mesinha. Entendeu, ó? Olha que bonito. Gente, eu amei. Vovô Anésio. Bonito, hein? O seu nome ainda. Aí, ó. Ó, Vovô Anésio. Que boiaçada, hein? Você não gostou? Eu não. Eu não sou moleque. Sou, né? Ó, a pessoa veio fazer um trabalho desse com a gente. Que trabalho? Deve trazer uma porcaria dessa aí aqui, pra dar trabalho pra gente. Você não sabe de onde é isso aí agora. Ô, louco. Isso daqui a gente vai transformar numa mesinha. Mas então, mas tem que apagar esses nomes aí. Por quê? Porque tem que apagar. Não vai ficar esses nomes aí, não. Nós vamos pegar, ó. A lima aí, ó. Esfregar aí. Não, não vai esfregar. O meu nome eu vou. Por quê? Por quê? Mas tá tão lindo. Tá bonito? Leva pra sua casa. Tá aí, ó. Leva. Posso levar? Rapaz, você achou bonito? Eu gostei. Leva. E não leva um, não. Leva os dois. Pode levar? Você dá um de presente.